Tô usando uma armadura fugindo do mundo Não me leve a mal, eu duvido de tudo Foi assim que eu fiquei Com fobia de me machucar Eu tenho medo de amanhã acabar Eu tenho medo de você se afastar É que eu andei sofrendo Não ligue se eu desconfiar Se você pretende me levar a sério Se é que me entende, não tem nenhum mistério Eu me enganei demais Só me passarão pra trás Não precisa ser pra sempre, precisa ser verdade Nada é eterno, essa é a realidade Não deixe pra depois, não deixe pra mais tarde Hoje o início, amanhã pode ser o final Infelizmente não tenho bola de cristal Pra saber se é mentira ou se é real Tô usando uma armadura fugindo do mundo Não me leve a mal, eu duvido de tudo Foi assim que eu fiquei Com fobia de me machucar Eu tenho medo de amanhã acabar Eu tenho medo de você se afastar É que eu andei sofrendo Não ligue se eu desconfiar Se você pretende me levar a sério Se é que me entende, não tem nenhum mistério Eu me enganei demais Só me passaram pra trás Não precisa ser pra sempre, precisa ser verdade Nada é eterno, essa é a realidade Não deixe pra depois, não deixe pra mais tarde Hoje o início, amanhã pode ser o final Infelizmente não tenho bola de cristal Pra saber se é mentira ou se é real Eu sei que já não tenho idade Pra ficar tão dependente Mas eu mudei quando te olhei Você me fez pensar pra frente Por mais que eu tente desviar Tô sempre em sua direção Parece que eu soltei do mundo E segurei só na sua mão Tava pensando em te roubar Fugir pra longe do país Morar num lugarzinho em Cancun Não é o que você sempre quis Sem precisar me preocupar Em te levar pra casa seu Enquanto eu estiver do seu lado Não precisa mais ter medo Porque se me perguntar Quem eu respiro é você, você, você Se for pra escolher O céu ou a terra respondo você Se quiser saber Minha alegria é te ver, te ver, te ver Quem sabe eu te quero Tanto assim Porque esqueci de te esquecer